A Nath tá lá, não é a Abzu, né? É, isso aí que eu gosto de ver, ó, e a sensualidade do cara? Ih, nossa senhora! Nossa, faz o gol, faz o gol, não toca não, faz o gol, velho. Nossa, moleque, isso é louco, parei de jogar, parei. Isso é louco, mano. O que foi isso aí, velho? Essa ideia é pra Ana Clara aí, pra todo mundo que tá seguindo, é nóis, galera, pra vocês esse gol, hein? Nossa, velho, que golaço, clipa, velho. Clipa aí, galera, por favor. Não sei o que isso, mas eu sei que quer tudo, velho.